Olá pessoal, eu sou o professor Antonino e estou no projeto Facículos Enem Habilidades, em que as questões do Enem são resolvidas não de acordo com o conteúdo que elas abordam, mas de acordo com as habilidades em que elas se aplicam. Nesse Facículo de número 6, nós estamos abordando as habilidades de números 10, 23 e 26. E nesse momento, nesse vídeo, vamos resolver uma questão referente à habilidade de número 23. Então, vamos a ela. Competência 6. Apropriar-se de conhecimentos da física para, em situações de problema, interpretar, avaliar ou planejar intervenções científico-tecnológicas. Habilidade 23. Avaliar possibilidades de geração, uso ou transformação de energia em ambientes específicos, considerando implicações éticas, ambientais, sociais ou econômicas. Compreendendo a habilidade. Essa habilidade se refere aos problemas em que, não envolvendo apenas a disciplina de química, como você viu no texto anterior, é realizada a análise de diversos tipos de combustíveis em relação à capacidade de produção de energia em função da massa, da quantidade de matéria, do volume consumido, do espaço ocupado, do custo de produção, ou ainda da capacidade ou não de produção de poluentes. Aborda também questões envolvendo as propriedades dos combustíveis e as emissões de poluentes diante da geração de energia correspondente. Objeto do conhecimento. Energias químicas no cotidiano. Química verde pode ser definida como a criação, o desenvolvimento e a aplicação de produtos e processos químicos para reduzir ou eliminar o uso e a geração de substâncias nocivas à saúde humana e ao ambiente. Sabe-se que algumas fontes energéticas desenvolvidas pelo homem exercem ou têm potencial para exercer, em algum nível, impactos ambientais negativos. À luz da química verde, métodos devem ser desenvolvidos para eliminar ou reduzir a poluição do ar, causada especialmente pelas... Então, nessa situação aí você está analisando a produção de energia, a geração de energia, que o pessoal da física até não gosta do termo, produção, geração de energia, porque diz que a energia se converte com razão. Mas, assim, é um termo que se usa em uma linguagem, digamos, menos técnica do ponto de vista físico. Então, ele fala de hidrelétricas, termoelétricas, geotérmicas, energia solar e energia eólica. Qual seria dessas formas de energia aquela que causaria a maior poluição do ar? Seria a termoelétrica, que, inclusive, é plenamente discutido nos tempos atuais. A termoelétrica, ela se baseia na queima de combustíveis fósseis, na queima de carvão, basicamente. Então, você tem a produção de CO2, a produção de compostos sulfurados, compostos com a presença de enxofre, porque o próprio material fóssil tem a presença de enxofre. Tudo isso tem uma geração de poluentes posterior a essa geração de energia. Então, o gabarito da nossa questão do Enem de 2013 é a alternativa B de bola. Vamos, então, preparando agora para a nossa habilidade de número 26, fechando o nosso fascículo de número 6. Obrigado. 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 Obrigado.